Foi um dia intenso de importantes debates. Primeiro, o lançamento do programa de apoio ao gerenciamento do planejamento estratégico para os gestores dos 141 municípios do Estado. Em seguida, a realização do seminário Município como Ente Federativo, os desafios da governança à luz da Constituição Federal, que contou com as ilustres participações do ministro do Supremo Tribunal Federal, Gilmar Mendes, e do consultor legislativo do Senado, João Trindade, e prestigiado por representantes de entidades ligadas ao órgão de controle e autoridades. Esse evento integra o Plano Bianual de Capacitação Continuada, que é uma das principais metas da atual gestão, que tem como foco melhorar a governança dos municípios para avançar no desenvolvimento das políticas públicas. Uma das prioridades dessa nossa gestão, à frente do Tribunal de Contas, é contribuir para a melhoria da qualidade da administração pública municipal. As pessoas moram nas cidades. É nas cidades que elas utilizam os serviços públicos. Melhorar a gestão das cidades é melhorar a vida do cidadão. Eu vejo que chegou na hora certa, né? Nós estamos no início de uma nova gestão, segundo ano, e nós estamos, assim, abraçando essa causa porque o planejamento é tudo. Para nós, que somos novatos na política, meu primeiro mandato, a gente está aí no décimo terceiro mês como gestor, como funcionário do povo em Mirassol do Oeste, então todo aprendizado ele é bem-vindo. Isso é muito importante, né? Para a gente que está, é o primeiro mandato enquanto gestor, a gente passou por um ano já difícil, complicado, mas que agora a gente vê que as possibilidades e as coisas começam a acontecer de formas mais efetivas. Eu vejo muito positivo essa iniciativa do Tribunal de Contas, ainda mais para nós jovens prefeitos de primeiro mandato, né? E quer fazer uma administração boa e esse contato direto com o auxílio do Tribunal de Contas, estar aqui fazendo esse trabalho de orientação, de estar levando a eficiência da gestão pública aos nossos municípios, com os gestores, capacitando, né? Todos os gestores também, como nossos servidores, isso é muito positivo, eu fico feliz de participar, fico feliz de ter sido convidado, né? Isso é muito importante para que nós possamos errar menos e procurar fazer a coisa mais correta. Então está de parabéns pela iniciativa. O TCE tem como parceiros as associações que representam gestores públicos e a Universidade Federal de Mato Grosso. O trabalho estabelecido no GPE é para os próximos 12 anos. Será feito um mapa estratégico para que seja executado, proporcionando uma melhor aplicação dos recursos públicos a médio e longo prazo e melhorando os serviços voltados à saúde, à educação e à segurança pública, por exemplo. Muito importante essa parceria. Ela vem ao encontro dos nossos anseios em relação a ter essa orientação preventiva. A gente que está lá no município, no dia a dia, administrando o município, sabemos o quanto é desafiante para nós gestores a prática do dia a dia, a burocracia. É uma iniciativa louvável, né? Para a gente poder conversar sobre isso, né? E achar caminhos. Eu acho que todo mundo, ninguém quer fazer nada errado. É, domina em tese, todo mundo quer acertar. É importantíssima essa orientação, essas informações que o tribunal nos traz, né? E para melhorar a nossa gestão e a nossa prestação de serviço à comunidade, né? A qual a gente representa e precisa levar o serviço de qualidade. Fazer com que o órgão de controle externo se torne cada vez mais orientativo, com oferecimento de capacitações e, consequentemente, menos punitivo junto aos jurisdicionados, sem abdicar do papel constitucional de fiscalizar. É a missão atual desta Corte de Contas, nesta nova fase, que traz pedagogicamente projetos que consolidarão melhores entregas à sociedade. Nesta proposta de trabalho conjunto, os administradores públicos prevêem ótimos resultados lá na frente e, com isso, parabenizam a ação. Com esses eventos, assim, a gente aprende mais alguma coisa. Então, a gente agradece muito por ter esses eventos para a gente aprender e não errar. O objetivo é esse. O Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso tem estado à frente. Há muito que o tribunal tem agido, não só de forma punitiva, mas também de forma educativa, de forma prática, a fazer com que os municípios se aprimorem cada vez mais na sua gestão. Tenho certeza absoluta que, quanto mais nós entendermos o papel do Tribunal de Contas e buscarmos estreitar os laços, como assim está sendo disponibilizado, com eventos como esse desta tarde, nós só temos a ganhar, principalmente, a população. O dinheiro bem aplicado, de forma correta, quem ganha é a população. O dinheiro bem aplicado, de forma correta, quem ganha é a população.